Mários malucos sou, família RZO É leão, sandrão, negro ali, negro útil Sabotagem, DBS, DJ Cianos, squash Aí, assim que é Agora escuta, beleza pura É, tem que ser filhada Polícia sai de mim Os mano aqui é, favela está Família está unida e diga Vá se foder, vá se foder Mas pode vir por aqui, rap forte É sorte, assim que é, bota fé Mas não tamo lib da morte Então é responsa, é só favela e tá no ar Tá de pé, respeito, faz valer Vem pra somar, tiro chapéu pro Dexter Por Deus do céu, tem que escrever, desenvolver Tem que saber se envolver Rap é o som, é a linguagem da rua Da prisão, eu vejo os mano aplaudir Não é ilusão, preste atenção Os caretas, sempre pensam como bestas No passado discriminado, agora estão tipo apenas Pra nós são ovelhas, rap é o cão Pastoreio, tem que reconhecer como Música representa, o negro é lindo E por aqui não passa batido Periferia, correria, todo dia destemido Só não pode dar bacilo O que é aquilo? É risio, dá o aviso Perigo A dia após dia eu vejo aqui o desacerto Em Pirituba Chove forte e vem Não sei se vou Pra rua Chega os camarada da sul Se acomode Notícia forte Manante a noite caiu no 12 Veja, a crise tá geral Boa sujeira Querem foder nossa família Desemprega é a maneira de arrasar Pro cidadão se perder, desesperar Passa o fome, vai roubar E a lei tem os pilantra que aponta pra julgar Político rouba De vez em quando entre mil, um roda Mas sempre volta E o meu povo ainda volta como bosta Eu já tô cansado Sinto peso em minhas costas Não, não somos fã de canalhas Não apoiamos Quem dá faia, só merece levar vaia Se conta paia, só atrás desgraça É o fio da navalha Põe nóis nativa, alternativa rara Esmaga, boicote E sente o peso Vem aí pro ibope Sempre ligeiro Pavela, ok, toque Em toda parte Quem não segura o baque é piripaque Rap e lantragem Transmitir nas imagens Bope, golpe Um corpo no chão, um homem Luz, câmera, ação, enfoque Vejo olhos, correria, ternos pretos Walk, toque Na visão do hip hop Periferia, irmão, cão, note Clock, clock A galope Robocops E sofre os pobres Aqueles que nem com bot Dog pode É o toque Não são locks São iguais Não os tais Marginais Acordo Rap é forte Que venha mais Vários manos Um break grafite Chegamos A milianos Ninguém marcando Roupas big Os manos, as minas É chique e é ser simples Não mulambo nem beats Tenha fé Nossa aliança remove montanhas Exageros, pernas e lombas de fora atrás Prostituição satanás Humildade é a dádiva Detém e mantém a cara intacta Vem RZO Sem gogó na prática Nada bem Racist Tá na TV Apologia Violência é o que tem Não quis Filmes de tiros com fuzis Em refém Sem bis Desenhos violentos Na casa de alguém Foi infeliz Repórteres ridículos Que antes do juiz Julgou e dão um veredicto Nem vem Playboy Star idiota Poses é ninguém